Plano Agrícola e Pecuário 2023-2024 é anunciado em Brasília e prevê mais de 435 bilhões de reais. Os recursos vão financiar a produção de alimentos na próxima safra para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Ele foi fundamental para a aquisição dos insumos naquele momento, para que a gente tenha os insumos antes do plantio, não fica atrás do plantio para plantar dentro da janela. Produtores rurais e pequenas agroindústrias do Distrito Federal encontraram uma oportunidade de ampliar o comércio de alimentos com a ajuda do Senar. É interesse para todas as partes que uns ajudamos aos outros e temos um produto de maior qualidade, podemos comprar com preço melhor, pagar melhor para o produtor rural, sem o atravessador. Cidades do agro, vamos conhecer o município de Jaguaré, no Espírito Santo, que se desenvolve com a produção de café Conilon e Pimenta do Reino. O café daqui é muito bom. Para quem gosta de café, eu recomendo vir a Jaguaré tomar um café. Se tratando de café Conilon, ainda sendo da nossa terra, não tem o que falar. É bom. Seja muito bem-vindo ao nosso agro. Aqui você vê a união entre campo e cidade pela produção sustentável de alimentos. E isso tem melhorado a vida de famílias por todo o país. Vamos juntos! Mais de 435 bilhões de reais. Esse foi o valor anunciado para o Plano Agrícola e Pecuário 2023-2024 para financiar a produção de alimentos. São recursos para pequenos, médios e grandes produtores rurais que contribuem para o desenvolvimento do agro e a segurança alimentar da nossa população. Vamos conhecer os principais pontos divulgados pelo governo federal e a posição da CNA. É nessa propriedade de 2 hectares, localizada em Braslândia, no Distrito Federal, que seu Ildemar produz esse limão verdinho e uma variedade de hortaliças. Mas nos últimos anos, o pequeno produtor tem enfrentado dificuldades, com aumento nos custos de produção. Subiu muito os insumos, né? Os insumos adubo. Só para você ter uma ideia, um caminhão de adubo de galinha está a faixa de 5 mil reais, né? Então está muito caro. Esses adubos químicos aí subiram demais da conta, né? Outra dificuldade que seu Ildemar tem enfrentado é o acesso ao crédito rural. No momento em que o produtor precisou de recursos para o custeio da atividade, o pedido não foi atendido pelo banco. Eu tenho um projetinho lá, é coisa básica, um custeio de 20 mil reais. Até hoje eu não consegui em três meses, quer dizer, eu posso até desistir desse aí, porque eu acho que não sai mais não, entendeu? Eu já consegui umas três vezes acesso aos créditos, mas hoje em dia a gente vê que a dificuldade é grande, né? E para ampliar os recursos e tentar facilitar o acesso ao crédito para o seu Ildemar e outros pequenos produtores, Foi lançado o Plano Safra 2023-2024, que prevê recursos no valor de 71,6 bilhões de reais para agricultores e pecuaristas enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O plano prevê ainda a redução na taxa de juros de 5% para 4% ao ano para culturas como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros. Além disso, itens destinados à produção sustentável terão taxa de 3% ao ano no custeio e de 4% no investimento. Para a CNA, o plano atende boa parte das propostas do setor, mas um ponto importante ficou de fora. A alteração da renda bruta anual para enquadramento no PRONAF não foi atendida. Um ponto que não foi atendido, que era de sua importância, era o aumento do enquadramento da agricultura familiar, que hoje é de 500 mil e na proposta CNA nós colocamos para ter um enquadramento de 650 mil em função do aumento da receita que teve nos últimos anos. Então esse é um ponto importante que ficou de fora. Já para os médios e grandes produtores, o Plano Safra anunciou 364 bilhões de reais, que vão ajudar na produção agropecuária. A maior parte dos recursos será destinada ao custeio e comercialização. 272 bilhões de reais. Já para investimento, o valor será de 92 bilhões de reais. Os produtores enquadrados no PRONAMP terão taxas de 8% ao ano, para o custeio e comercialização. Já os demais produtores contarão com uma taxa de 12%. Para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5%, de acordo com cada programa. Renato é produtor de grãos em Cristalina Goiás. Ele sempre conta com os recursos do Plano Safra para manter a plantação. Para o agricultor, é fundamental que os valores estejam disponíveis na hora certa. Ele foi fundamental para a aquisição dos insumos naquele momento, para que a gente tenha os insumos antes do plantio. Não fica atrás do plantio para plantar dentro da janela. Isso é importantíssimo para o negócio. Nós tivemos boas experiências com esse acesso, desse crédito rural, do recurso controlado para o custeio. Nós já usamos o produto, o Plano Safra, em todas as suas etapas. Moderfrota nos investimentos, o custeio da safra, na boca da safra, que a gente precisa para comprar os insumos. Para a CNA, o grande desafio agora é garantir que os recursos estejam disponíveis no momento certo e durante toda a safra para o produtor. O produtor precisa receber esse recurso, ir no banco, fazer o seu financiamento para comprar o seu insumo, a sua semente. O seu defensivo é efetivamente realizar o seu plantio. Então, portanto, esse recurso estando ali disponibilizado no momento adequado é extremamente importante. E esse é um papel que nós vamos fazer, a CNA, as federações, os sindicatos rurais. Nós vamos estar acompanhando a liberação desse crédito para que o produtor possa fazer aquilo que ele sabe muito bem, que é plantar e colher. E se Deus quiser, e ajudar mais uma super safra para o Brasil. E atenção, produtor e trabalhador rural, se você quer saber mais sobre o agro, os cursos de educação à distância do Senar são uma excelente opção para aprofundar os conhecimentos de forma simples e didática. São mais de 100 cursos como sustentabilidade na produção do café, boas práticas na produção vegetal, sistemas de produção integrada e muitos outros. Eles são totalmente gratuitos e o aluno já sai com o certificado. Acesse ead.senar.org.br Vamos conhecer agora o município de Jaguaré, no Espírito Santo, que é destaque na produção de café conilon e de pimenta do reino. Esses dois alimentos fazem a diferença na vida da população, gerando emprego e renda no campo e na cidade, além de recursos para que o município possa prestar serviços públicos para toda a comunidade. Todos os anos nós ficamos muito ansiosos com a colheita do café, né? A cidade fica bem mais movimentada, é festa. E o café aqui, ele tem um valor muito grande, porque a gente consegue vários benefícios através do café. O Joabson fala de boca cheia quando se refere à produção de café de Jaguaré. O município está entre os principais produtores do Espírito Santo. O estado representa quase 70% da produção nacional do café conilon. E olha só, o café não é o único alimento de destaque por aqui. Jaguaré é basicamente vivo do agro. Então as três principais culturas, o carro-chefe nosso é o café conilon, seguido da pimenta do reino e a fruticultura. Hoje é basicamente uma média de 2.300 propriedades rurais, entre pequenos e médias propriedades. E a população da cidade de quase 29 mil habitantes garante que os produtos do agro de Jaguaré são realmente diferenciados. Seu atevaldo acorda bem cedo para servir aquele cafezinho para quem passa por aqui. Aqui o nosso leme é um bom café, não tem hora marcada, né? Então a partir das 5 da manhã já saem as primeiras xícaras de café. É o item mais pedido pelos nossos clientes, o café com leite, o café puro. Também estamos aos poucos trabalhando com o café expresso na máquina. E também estamos inserindo o café 100% conilon no nosso cardápio. E tudo começa na lavoura. O Fábio é proprietário de um viveiro de mudas de café conilon e destaca a importância do agro na geração de emprego e renda no município. São culturas que têm uma alta demanda de mão de obra por hectare. Então o que gera muitas oportunidades de emprego no campo, né? E isso reflete na cidade, né? Gerando demanda por consumo, por serviços. Então é uma cadeia bem ampla e que gera muita riqueza. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o café conilon gera 250 mil empregos diretos e indiretos no estado. Em Jaguaré, o Alex, os irmãos e a esposa são um bom exemplo. A paixão por esse grão é uma herança de família. Na propriedade cultivam, colhem e fazem o processo de torrefação para agregar valor ao produto. São cerca de 60 sacas por semana. Todo ano nós estamos buscando variedades que tenham características melhores, que forneçam aspectos sensoriais melhores. Quando se descobriu que era possível, com um tratamento diferenciado, fazer uma bebida palatável, gostosa, ele oferece ao consumidor o verdadeiro sabor, o verdadeiro aroma do conilon especial, do café de jaguaré. A região nordeste do Espírito Santo, onde está Jaguaré, é destaque no uso de tecnologias para o cultivo do café conilon. Os produtores têm investido em sistema de irrigação e também na colheita mecanizada. Ela chegou como solução pela falta de mão de obra, no momento no qual o produtor estava se pensando em parar de plantar café. Então, se ajeitou uma solução e ela tem ajudado a gente nos últimos 10 anos, sendo uma boa solução para a colheita do conilon. Assim como o café, a pimenta do reino também colabora para o crescimento social e econômico de Jaguaré. O município é responsável por mais de 13% da produção do estado, com mais de 9.400 toneladas. E não para por aí. A pimenta do reino já é exportada para países da Europa e do Oriente Médio, além dos Estados Unidos e China. Um trabalho que gera benefícios para toda a comunidade. A divisão tem que ser em todos os setores. Aí você já começa na educação, na saúde, na segurança. No próprio produto rural, onde a gente investe muito em estrada, conservando estrada. Principalmente agora, nessa época de colheita de café, você tem que manter as estradas boas, as estradas vicinais, os carreadores. 15% de tudo que o município de Jaguaré produz vem diretamente do agro. E sem a parceria do Senar, esse sucesso não seria possível. A inovação nunca pode parar. Eu acredito que a adesão dos produtores cada vez é mais crescente. Casos de produtores que começaram a torrar o seu café, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, através da nossa assistência técnica, isso faz com que a gente abra portas, porteiras de outras propriedades rurais para a gente iniciar a nossa assistência técnica. E se você ficou interessado e com vontade de tomar aquele cafezinho, fica o convite dos moradores de Jaguaré. O café daqui é muito bom. Para quem gosta de café, eu recomendo vir a Jaguaré tomar um café. Se tratando de café Conilon, ainda sendo da nossa terra, não tem o que falar. É bom. Agora vamos para um rápido intervalo. E na volta você vai ver. A assistência técnica e gerencial estimula a comercialização entre produtores de alimentos e agroindústrias atendidas pelo Senar, um modelo que tem dado certo no Distrito Federal. E tem ainda mais um episódio da campanha Agro, do pequeno ao grande, do campo para você, que traz a história da família do seu Anísio Nunes, produtor de café em Minas Gerais. É daqui a pouco. A gente volta já já. Produtores rurais e pequenas agroindústrias do Distrito Federal encontraram uma oportunidade de ampliar o comércio de alimentos. São produtores vendendo direto para produtores. Tudo isso graças à assistência técnica e gerencial do Senar, uma iniciativa que tem dado certo e pode ser um modelo para outros estados. De 3 para 10 mil pés de morango. Esse salto na produção da dona Diná se deve à assistência técnica e gerencial do Senar. A produtora decidiu investir na fruta em 2017, em uma área rural do Distrito Federal. No começo, ela sabia pouco. Agora, está bem animada com os resultados no campo. Melhorou a produção, porque a gente não sabia mexer. A gente está aprendendo ainda. Mas quanto a produzir, melhorou bastante. A gente não sabia o que colocar, como mexer numa produção de morango orgânico. A produtora recentemente ganhou uma consumidora especial, a Marcela, que tem uma agroindústria de kombucha. Uma bebida fermentada feita a partir de chás. As duas se conheceram por meio de uma indicação da técnica de campo, durante os atendimentos da assistência técnica e gerencial do Senar. Eu achei maravilhoso. Quando o pessoal falou para vir aqui conhecer ela, eu amei, porque eu adoro conhecer. Eu gosto muito de ver como eles visitam vários produtores aqui no DF. Ela acabou indicando a gente a Diná, que é uma produtora de morango orgânico. A gente usa morango orgânico para fazer a kombucha. Então, acabou casando direitinho também essa parceria. É uma surpresa. Nem imaginava que podia acontecer assim. Eu pensei que o pessoal só comesse mesmo. Nossa, mas é divino ter um lugar que trabalha industrializando o nosso produto. É bom demais. A Priscila é consumidora fiel das kombuchas da Marcela, que, por sua vez, são feitos com morangos da dona Diná. Ela é nutricionista e indica a bebida até para os pacientes. Tem exames que a gente faz para saber se a pessoa tem uma desbiose intestinal. Então, por ser uma bebida já fermentada e que traz essas características probióticas, pré-bióticas e probióticas, eu vi que, no meu uso mesmo, da minha família, a gente viu que essa melhora intestinal... A assistência técnica e gerencial do Senar vai muito além de orientação em campo. Ela cria laços entre produtores, agrega valor ao produto e ganha cada vez mais qualidade. Saindo do campo direto à mesa do consumidor final. Tem diversas, uma diversidade de produtos que nós temos outras cadeias do outro lado, né? Fruticultura, tem floricultura, tem agricultura orgânica. E dentro dessas cadeias, muitos estão comercializando com os produtores da agroindústria. Então, surgiu essa ideia. Outro exemplo é o Glauco, que fabrica sucos e polpas com frutas compradas de produtores que também recebem o atendimento do Senar. Uma união com benefícios para todos. A gente tinha muita dificuldade de conseguir matéria-prima de qualidade. Foi onde entrou a assistência técnica do Senar. O Senar, ele nos ajudou não só na logística de produção, na nossa logística de entregas, mas também com indicação de produtores locais, que também são assistidos pelo Senar, que fazem esse produto de excelência, que eles têm uma fruta de qualidade para poder nos fornecer. E foi desse laço de confiança que também surgiu a parceria entre o Glauco e o seu Ademir, que também se conheceram por indicação do Senar. Interesse para todas as partes, que uns ajudamos aos outros, né? E temos, assim, um produto de maior qualidade. Podemos comprar com preço melhor, pagar melhor para o produtor rural, sem o atravessador. Até uma questão de companheirismo, reconhecer o outro produtor. Saber que o produto tem a qualidade dele, conhecer a pessoa, o próprio produtor. Isso se gera uma amizade entre os produtores e o companheirismo com o produto. A iniciativa de ajudar na comercialização dos produtos deu tão certo que o Senar do Distrito Federal pretende ampliar esse serviço. Certamente fortaleceu o vínculo do produtor com o Senar e também para que ele possa se estruturar melhor, né? Ele tem já uma, pelo menos, uma previsão de para quem ele pode vender e nossos técnicos têm trabalhado dessa forma integrada, né? Ligando o produtor com a agroindústria. E agora o nosso papo é com o Francisco Jordão, direto de Brasília, que traz as principais notícias da semana. Olá, Francisco! Olá, Márcio! Olá, você que nos assiste! Veja o que o sistema Senar-Senar fez nessa semana para os produtores de alimento. A CNA reuniu na sede da Confederação integrantes do Grupo de Diplomatas da Agricultura do Brasil para debater o Cadastro Ambiental Rural. E a reforma tributária foi o tema da reunião do Grupo de Trabalho Econômico da CNA com as Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Piauí e Mato Grosso do Sul. E a CNA participou das reuniões da Câmara Setorial de Flores e Plantas Ornamentais e da Câmara Setorial de Citricultura do Ministério da Agricultura. Na Alemanha, a Confederação esteve no encontro da Plataforma Global do Café. E o sistema CNA-Senar participou, em São Paulo, da cerimônia de premiação dos jornalistas e veículos mais admirados da imprensa do agronegócio em 2023. A iniciativa tem o apoio institucional da Confederação. O programa de TV Nosso Agro, uma parceria do sistema com o Grupo Band, foi um dos finalistas na categoria Programa de TV Geral. A Faculdade CNA está com inscrições abertas para o vestibular até 20 de julho. Os cursos são de gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do Sistema CNA-Senar. Uma história de vida com o café. Vamos conhecer a família do seu Anísio Nunes, que produz no município de Água Boa, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Em 46 anos de trabalho no campo, os desafios foram muitos. Mas hoje, com o apoio do Senar, a qualidade de vida melhorou. E muito! Senar apresenta Do Campo Pra Você Nasci aqui, aqui nesse terreiro. Bom demais, sossegado, né? Vontade de sair daqui, não. Antes do café, eu mexia com recriação, né? Aí eu peguei e saí, eu vou plantar café aqui. Pegou de uma produção boa de café, uns três ou quatro anos. Depois eu descuidei, descuidado, não tava adobando nem nada. Aí foi só caindo, caindo, caindo. E uma vez ainda, um pouco rugiu, arredou tudo, eu perdi a safra toda. Fiquei bem apertado. Logo que eu cheguei aqui na propriedade do seu Anísio, eu identifiquei que a lavoura tinha um grande potencial produtivo. Só precisava melhorar o manejo pra ela continuar produzindo. Mas depois que o Senar pegou da assistência, eu aprendi bastante. A gente procurou um crédito rural bom pra ele voltar o investimento pra lavoura. A gente trabalhou aqui dentro da porteira pra ele fazer qualidade do café. Pra conseguir um preço melhor, saiu de um valor e quase que triplicou esse valor. A vida mudou. Não tem dívida mais. Conseguiu ter um lucro muito bom no café. E a gente já começou a ver as melhorias na vida dele. Tô arrumando a minha casa. Consegui um congelador, uma geladeira boa. Eu fiz uma varanda, uma internet. Aosletinha é todo dia a gente vê. Hoje a gente pode comprar as coisas direito. Eu tô muito feliz, porque com o que a gente consegue, é bom demais. Hoje a gente tá mais tranquilo. O Senar é o primeiro caminho pra pessoa produzir mais, né? Passar a produzir, entender as coisas. O trabalho que eu faço aqui no Seu Anis é um dos que mais me dá orgulho. Porque eu peguei ele numa situação que ele tinha algumas limitações. E hoje a gente vê ele fazendo uns planos até mais do que a gente esperava. Eu pretendo sair mais agora pra ganhar dinheiro a mais, não. Dinheiro a mais eu quero ganhar daqui. Eu ficava até triste, com vergonha. Quando chegava uma pessoa pra me mandar entrar aqui dentro da minha casinha. Mas as portas sempre estavam abertas pra receber todo mundo. Com pouco que eu já tô conseguindo, eu fico muito feliz. A gente fica muito orgulhoso. Sair de baixo e conseguir estar por cima. O Senar ajudou muita gente. E vai ajudar mais. Hoje eu andei na cama tranquilo. Não penso em dívida nenhuma. É bom demais, né? É da minha plantação pra sua casa. Agro, do pequeno ao grande. Do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Senar. Uma verdadeira história de resiliência. E nossa equipe conversou com o seu Anísio para saber como é que foi assistir a história da família contada pra todo o Brasil. Acompanhe. Cheguei na rua, eu, cheguei na rua, perguntando, dando os parabéns. Eu, a minha esposa, a força da gente foi reconhecida na vitória da gente. A gente não pode desistir, né? Com Deus na frente, nada para a gente. Não é fácil, não, né? Lembrar o passado da minha família, do meu avô, da minha avó. Meu pai, eu já estou com 62 anos, mas estou na luta, estou animado e incentivado. É muita emoção. Parabéns, seu Anísio, pela trajetória de perseverança e conquistas. Toda semana, você acompanha aqui um novo episódio inspirador entre os produtores rurais e o Senar. E para saber mais, é só acessar o site docampoparavocê.com.br e conhecer todas as histórias. E não poderíamos terminar o programa de hoje sem fazer uma homenagem ao ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que faleceu essa semana. Paulinelli morreu aos 86 anos. Ele foi presidente da CNA entre 1987 e 1990. Também foi ministro da Agricultura e secretário de Agricultura de Minas Gerais na década de 1970. Alisson Paulinelli foi uma das maiores referências do agro brasileiro, contribuindo na modernização do campo e na vida dos produtores rurais. Em 2021 e em 2022, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pela atuação em favor da segurança alimentar no Brasil e no mundo. O sistema CNA, Senar, Federações e Sindicatos Rurais agradece pelos anos de dedicação ao país e deixa seu abraço aos amigos e familiares pela perda. O nosso agro volta na semana que vem. Até lá. Tchau.